Olá, seja bem-vindo à última semana da Maratona Construindo a Visão da Sua Empresa. Temos falado sobre a importância de se construir uma visão empresarial orientada, baseada na identidade e no propósito da empresa. Então, trouxemos dois pilares fundamentais. Definimos como pilar 1, e abordamos esse tema no programa anterior, a ideologia estrutural, que trata exatamente dessa identidade e do propósito. Hoje, vou falar sobre o segundo pilar, o futuro pretendido. Ele envolve um grande e audacioso objetivo específico, e este objetivo deve estar alinhado com a ideologia estrutural, valores e propósito. É isso que chamamos de objetivo orientado à visão. Criar esse objetivo força a equipe executiva a ser visionária e não apenas tática e estratégica. Tendo criado esse objetivo, você precisa falar de como será alcançá-lo, mas falar com tanta paixão, emoção, convicção e entusiasmo, que será como desenhá-lo com suas palavras. Não estou pedindo para prever um futuro, mas para criá-lo e construir definições precisas de como isso acontecerá. Isso é fazer o desenho. Pergunte-se, daqui a 10 ou 20 anos, o que você gostaria de ver na sua empresa? Ou ainda, como seria essa empresa? O que você teria construído enquanto empresa? Se alguém escrevesse um artigo para uma grande revista de negócios sobre sua empresa em 10 ou 20 anos, o que diria? Quero te fazer uma última pergunta. O teu objetivo te faz fervilhar, te empolga a ponto de te impulsionar? Tendo tudo isso em mente, todas essas respostas, é importante entender a necessidade de criar alinhamento entre os dois pilares e a organização, para preservar a essência e fomentar o progresso. Para estar sempre alinhado com os dois pilares, questione-se o que defendemos e por que existimos. O que queremos ser, alcançar, criar, que exigirá mudanças significativas e progresso para alcançar? Eu te entreguei, ao longo desse mês, informações valiosas, mas eu quero te lembrar que informação por si só é apenas poder em potencial. E para finalizar, eu quero te deixar uma mensagem. Há uma grande diferença entre ser uma organização com uma declaração de visão e se tornar uma organização verdadeiramente visionária. Não perca o nosso próximo programa e nos acompanhe nas nossas redes sociais, arroba Conversa Coach. Siga o nosso canal do YouTube e aproveita o conteúdo. Até semana que vem, o sucesso te espera aqui na Band Piauí. O sucesso te espera. Um oferecimento a W Carnes, procedência com bom preço e Unimed. Agora eu quero deixar um recado especial e não é qualquer recado. É para você que acompanha todo o nosso conteúdo. Na segunda-feira, às 19h, temos uma live no Instagram Conversa Coach e a sua interação é fundamental para motivar esse trabalho. Olá! Hoje eu vim trazer uma novidade para você, empresário. A pandemia trouxe a necessidade de estar presente nas redes sociais, mas nem todas as empresas tiveram tempo para se adequar a essa nova realidade. Pensando nisso, nós criamos o projeto Empreenda com Conteúdo. Nosso objetivo é levar dicas valiosas para que você possa ter sucesso no digital. Iremos oferecer 30 dias de consultoria gratuita. Serão 7 empresas selecionadas, uma a cada mês. Para participar, basta entrar no nosso perfil do Instagram, clicar no link da Bill e preencher o formulário contando um pouco da sua história. Pronto para crescer com o digital? A gente te ajuda! Participe! Você já conhece a AW Carnes? Nossas opções de acompanhamentos, bebidas e produtos exclusivos são a garantia de momentos inesquecíveis entre você e quem você ama, seja qual for a ocasião. Tudo para o seu churrasco você encontra aqui na AW Carnes. Procedência com bom preço! A Odonto Premium é uma clínica completa. Atende a todas as especialidades da odontologia. Conta com profissionais capacitados e os equipamentos mais modernos para reabilitar sua saúde bucal e transformar seu sorriso. Venha planejar seu sorriso de forma digital com nossa equipe e fazer suas lentes de contato em nosso sistema Katican. Clinical Odonto Premium. Lentes de contato para transformar seu sorriso.